Oi, cara de boi! Bem-vindo ao primeiro vídeo imitando o Make Hard aqui do canal. Acho que não é o primeiro vídeo que eu faço disso. Fiz vários vídeos, mas agora eu falei, Max, não é uma série? Vou fazer 200 desses! E pra começar, já em grande estilo, uma maquiagem que tá bobando muito, que eu vi um monte de gente fazendo, eu falei, eu vou fazer também. Vou tentar fazer, que é diferente de fazer, ó. São duas coisas completamente diferentes, eu quero dizer que eu não tô prometendo nada, tá bom? Tô tomando o Rakutan agora, eu vou fazer vídeo depois explicando tudo. Mas tá um horror, porque minha boca, olha, tem que tirar a maquiagem, tem que passar o hidratante aqui, ó. Um bepantolzão. Meu Deus! Meu Deus! George, George! Não que isso resolva, na verdade, mas ajuda a sangrar menos a boca. E aquela coisa, pra melhorar a pele tem que piorar muito, então olha o jeito que tá. Olha o tamanho desse negócio! Eu vou seguir aqui o tutorial que a Niki postou no Instagram, que vai ser mais rápido. E ela começa a fazer uma maquiagem normalzona, tá preparando a pele, né? Vamos começar com a base. E como a pele tem que ser, tipo, massa corrida mesmo, eu vou passar esse aqui, que é o Natural Look, da Ruby Rose. Vamos aproveitar que eu tô fazendo a pele, eu vou terminar a pele toda, né? Pra gente não perder tempo. Já vou pegar aqui um contorno em pó. Calma. Vou usar essa palheta aqui. E aí eu vou usar essa cor aqui, eu vou misturar com essa cor aqui. Não! Onde que eu molhei o dedo? Dá pra ver o brilho? Não dá. Não vai ficar igual, eu acho. Ficou bem pior, foi tentar arrumar piorinho. Meta de pó, gente. Meta de pó, tá? Calma, concentração. Porque se não começa a dar uma coisa errada, começa a dar tudo errado. A gente quer que dê certo. É a ideia. A palheta que eu vou usar é essa aqui da Uda Beauty. Porque ela é tão rica. E eu vou usar essa sombra aqui, ó, que ela é um arrumenteoso, que é muito, muito, muito parecido com a sombra que a Niki tá usando. Não sei nem se não é mesmo. E eu vou fazer um esfumado, eu vou usar basicamente só essa cor aqui. E depois eu vou fazer um iluminado aqui, usando essa aqui, ó, que é a Bubbly. Bubbly. Essa aqui, ó. Vou fazer um delineado bem fininho. E aí, né, gente, os cílios puxiços tem que ser algo que a gente tem que caprichar. Porque essa maquiagem aqui, por mais que seja uma maquiagem bem basiquinha, o lado básico, a gente quer uma coisa bem glossy. Vem, Diva? E os cílios puxiços fazem toda a diferença. Agora a maquiagem precisa de um bocão. Mas o bocão que a Niki faz nesse vídeo aqui não é um bocão qualquer. É aquele botão que usa lápis de boca. Mas eu vou passar o lápis de boca e, assim, eu tô falando que é um dia específico da minha vida que eu passo lápis de boca é porque eu não passo lápis de boca. Então eu não tenho um milhão de lápis de boca. O único lápis de boca que eu tenho, sim, que vai dar um bocão é esse aqui da Eudora, que é vinho persistente. Não é nem marrom. Era pra ser marrom, não é. Vai ser o que temos pra hoje. Vem que, assim, olha, roco tanto, acabamos com a minha vida por enquanto. Vai melhorar? Vai melhorar. Assim esperamos. Mas, por enquanto, minha pele tá um cocô. Combinado, tá um cocô. E a minha boca tá, ó, zoadíssima. Mas tudo bem. Outras coisas que a gente ignora. Porque de longe, todo gato é pardo. É porque você não tem como saber de noite qual que é a cor que o gato tem. Então não faz diferença. É meio que, tipo assim, de noite todo gato é pardo. Porque não dá pra ver a cor do gato. Então, tipo assim, se você fica, tipo assim, Cara, esse gato é branco, com listras douradas, não importa. Ah, ele é preto, com não sei o que, não importa. Porque de noite todo gato é igual. Que gato você tá falando que tem listras douradas? Eu não sei, mas você fica, tipo assim, eu preciso ter esse gato. Porque ele é muito diferenciado. De noite não importa. É o que eles dizem, entendeu? Eu não sei, minha tia, falava quando era criança. Você já ouviu essa expressão? Comenta aqui embaixo. Porque ela tá, 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 ignorante. 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 Ignorante é a palavra. Uma de uma idade. É igual a criança. Parou, ela tá vindo de ignorância. Quer ver, com agressão? Quer ver, com ignorância? Você aqui me ensinou que cavalo dá noticiário. É, eu já ensino. Eu nem tenho meu cavalo. Não. Tá bom, eu vou pra boca. É a boca que você tá falando, passando batom, que é bombada, né? Ok, vamos lá. Nossa, ele é muito roxo. Vai ficar uma merda. Pelo menos eu sou a metade. Agora eu sei que batom passar. Passar batom normal, batom de sempre. Nem sei onde tá o meu batom. I can't take it any longer. I'm addicted to you. Oh, I love you. Não quero dar, né? Então, quero passar. É assim, então? É assim. Vou começar a cobrar quando você tiver maquiagem. É, manda pra você. Como assim quando você vai começar a cobrar quando eu uso só maquiagens? Eu uso as minhas que sobraram do que você usa. Todas as minhas. Então eu vou entender o que eu disse, mas... Não. Você me dá as maquiagens e zoa tudo depois que eu ia me encarar. Eu te dei. Você quer me cobrar a maquiagem? Você. Mesquinha. Mesquinha, isso. Eu não sei mais. O nome disso é mesquinha. Eu não sei nem mais qual a minha maquiagem. De tanta coisa que você me roubou. É tudo meu. Mentira. É tudo meu. Tá vendo? Aquele ali, ó. O... O... O corretivo. O corretivo da... 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 Esqueci o nome. O corretivo da New Browse. Se você sou... Se fosse teu, você saberia... O corretivo da New Browse eu comprei faz pouco. Uns dois meses. E eu usei uma vez. E daí ele acabou magicamente. Agora você tá usando o outro aí por causa que você acabou por corretivo. Você já é um membro desse canal? Porque se você não é um membro ainda, ememembranar-se aqui. E ememembranar-se num canal significa que você está apoiando esse canal a estar cada vez melhor, a evoluir e a gente comprar maquiagem, entendeu? Ué, eu não preciso roubar a maquiagem do coleguinha. Obrigada. Olha, ela não usa fita crepe. Mas como a gente não sabe se tem as habilidades de fazer o negócio ficar reto, a gente vai arriscar na fita crepe. Por que que eu digo arriscar na fita crepe? Por quê? Por que o quê? Eu esqueci. A fita crepe é a fita que menos tecnicamente gruda. Se eu colocasse o durex do rosto, com certeza na hora de tirar o durex ele ia tirar metade da minha maquiagem. Ah, crepe, tem uma chance de não fazer isso. Mas tem uma chance de fazer. Vou tirar um pouco da cola aqui. Sei lá o que eu tô fazendo. Vou grudar nas pernas. Depilei. E aí eu vou colar aqui linha reta. Ah, acho que eu tirei cola demais da fita crepe, porque ela não tá grudando no meu. Ela usou muita coisa que eu não faço ideia do que que é e nem onde compra. Então eu peguei algumas coisas que eu recebi, que eu acho que podem ser úteis. Eu vou usar esses dois negocinhos aqui, tanto da Kate Bondi, que é esse negocinho pretinho, e da NYX, que é esse outro negocinho pretinho. Da mesma marca, eu vou usar alguns tons de azul, azul claro, azul escuro. De branco, eu vou usar esse aqui, tintas da Tia Rose. Porque o meu branco acabou e olha o que tem pra hoje. Mas eu acho que vai ser ótimo. Isso não vai testar. Tô até vendo já. Você não vai pigmentar nessa minha filha. O importante é que a gente tá tentando de coração aberto. Tá bom, tá bom. Não vou tentar corrigir, porque senão vai ficar pior. Mal comecei, já não tô entendendo. Cara, o que que eu faço? Não tá pigmentando esse branco. Dá pra desistir já? Nem comecei? Gente, as partes escuras sempre tá claras. Eu tava no seu canal na minha cara. Não juro? Sim. Ah, parabéns. Eu já sabia. Onde eu colocaria o contorno escuro, eu vou colocar o branco. E depois, nos meios tons, pra dar uma equilibrada, eu vou colocar azul e roxo. O problema é que meu branco é bem doado. Ai, como é que eu vou espalhar tudo isso? Se meu branco já secou. Cara, o branco tá cagando com a minha maquiagem. Olha isso, ele empelotou aqui. Não tá pigmentando. Vocês tão vendo que se o branco não tivesse empelotando, ele ia mesclar bem com as outras cores, porque as outras maquiagens não tão tendo dificuldade em se misturar. O problema tá sendo justamente o branco. Olha lá. Ai, que nervoso. Não tá misturando, não sei o que fazer. O que que eu faço? O que que eu faço? Resista, garota. Resista, garota. Não tá mesclando uma parada na outra parada. Gente, eu tô entrando em desespero, não sei o que fazer. Tô muito agoniada, porque quanto mais eu tento consertar, pior fica. Tá muito ruim isso aqui, mas eu vou ir até o final e ver o que acontece. Tô tentando dar uma corrigida com o pó, mas ficou muito manchado aqui em cima. Essas orelhinhas aqui do lado parecem uma batalha. Você dá vontade de dar a palavra pra vocês, viu? Porque eu esperava, Tia Rosa, que você fosse me surpreender. Eu paguei dó real em você, paguei dó real em você. Mas eu achei que você ia ter um desempenho tão bom quanto o Kate Von D, que custa R$200. Mas tudo bem, desapontado. Drama dos bookers. Olha, tem alguns coisas que eu desisto de consertar, entendeu? Porque o dia inteiro aqui vai continuar com uma merda. Tô fazendo delineado com lápis de olho, branco aqui no olho. Por que você não passa o ano com o lápis na cara inteira? Porque nem essa merda pigmenta também, como é que eu vou fazer? Não sei. Ah! Você tá desiludida com uma chuta que custa R$2,00, mas você não tá desiludida com uma paleta que é um pigmento que custa R$50,00, R$100,00? Sim! Ah, é o mundo injusto. O mundo injusto. Tô desiludida, me deixa ficar desiludida. Desilusão é minha e eu fico desiludida com o que eu quiser. Falei bonito agora, né? Ficou sem resposta, né? Fiquei, fiquei. Ah, é isso que deu. É isso que deu. Estremo bem novo quadro do canal, tentando imitar as maquiagens de hardcore. Por que que chama hardcore? Porque ainda todo mundo consegue fazer, né? Mas se o esforço valeu, dá joinha aqui embaixo. Ó, tá vendo esse vídeo aqui? E esse aqui? Assiste, eles deram certo. Não é tão difícil, mas deu certo. Nem tudo nesse canal não dá certo. Só a metadezinha. Beijo. Tchau. Tchau.